Tipos de pessoas no ano novo Eeeh, feliz ano novo Eu tô usando branco porque eu quero paz Ah, seu filho de mim E eu tô usando azul porque... Eu sou gremista Eu já escrevi minhas promessas de ano novo Que é viajar, guardar dinheiro E... Fazer dieta E eu que não durmo desde o ano passado E eu faz quatro anos que não tomo banho Meu Deus Ah, então é daí que tá vindo esse cheiro de defunto